O Busca Pé Criança Hoje o cantor assina o nome de Luke Luz Em 2002 ele tinha 11 anos e hoje tem 31 Alexandre Rodrigues, o Busca Pé Jovem Na estreia do filme Cidade de Deus ele tinha 18 anos de idade Hoje tem 38 Rubens Sabino, o Neguinho Em 2002 tinha 18 anos, hoje tem 38 Douglas Silva, o Dadinho Hoje tem 33 anos de idade, na época do Cidade de Deus tinha apenas 13 Alice Braga, a Angélica Tinha apenas 18 anos no filme Cidade de Deus, hoje tem 38 Leandro Firmino, o Zé Pequeno Quando deu vida ao personagem mais marcante ele tinha apenas 23 Hoje ele tem 43 anos de idade Luiz Otávio